Bom, vamos lá. Destructuring. Então, agora a gente vai, no vídeo de hoje, mostrar como é que eu faço isso e coloco um outro nome na propriedade do objeto. Então, eu tinha feito assim, olha só. Let href search pet name é igual a location, ok? Eu posso fazer assim, olha só. Let link dois pontos href igual a location. Opa, é o contrário. href dois pontos link. Isso. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, pega a propriedade href e armazena na variável link. E está aí. Agora o link é a minha location, a location href. Isso me permite fazer, por exemplo, um objeto de configuração. para uma determinada função. Então, quantas vezes você não fez coisas assim, olha só. E aí você fazia código aqui dentro para fazer assim, olha só. robo aqui é um novo objeto, robo aqui ponto name é igual a config ponto name. Mas eu só posso fazer isso se tiver name em config. Então, eu faço config ponto name ou como vai chamar o nome padrão do meu robô. How 8999. robo aqui ponto coge igual a config ponto coge igual a config ponto coge or alert. e robot ponto coge é igual a config ponto coge or alert. E robot ponto coge é igual a config ponto coge or alert. Desse jeito. Então, agora você pode... Ah, tem que retornar o robô, né? Robot. Então, aqui você pode fazer assim, olha só. create robot, passa um objeto vazio, e você vai ter como retorno isso aqui embaixo, olha só. Ok? Mas se você passar aqui nesse objeto um name, ok? Ele vai retornar um objeto com aquele name. Quer dizer, você recebe aqui um objeto de configuração que ele tem propriedades, e essas propriedades são opcionais, né? Pode ter, pode não ter, etc. Ok? Bom, aqui a gente poderia fazer alguma coisa assim, olha só. Eu vou receber aqui um name, cujo valor default é how 8999. Eu vou receber um code, cujo valor default, e note que eu não estou usando dois pontos, tá? Pode parecer estranho para quem está acostumado com JavaScript, você sabe que dentro de chaves você sempre usa dois pontos e não o sinal de igual, né? Mas isso aqui não é a declaração de um objeto, isso aqui é a declaração da estrutura de desestruturação, oi, ficou difícil, é a desestrutura de desestruturação, né? Mas você entendeu. Do jeito de desestruturar o objeto que vai ser passado, ok? Então, eu estou dizendo para ele que o objeto vai ser desestruturado nessas propriedades. Aqui. E que essas propriedades têm esse valor default. Então, aqui eu posso fazer um negócio assim, olha só. O meu robô é name, é name, code é code, e age é age. Então, recarrega, e olha aí meu código está funcionando igualzinho, ok? Mesmo recarregado. Ah, você não acreditou que recarregou, né, cara? Por quê? Ok? Porque o console não limpou aqui e tal. Recarregou sim, viu? O código está de fato funcionando igualzinho. Mas olha como fica essa declaração de código aqui, está vendo? Ok? Bem, bem, bem mais simples, né? E será que dá para fazer as duas coisas juntas, sabe? Eu fazer o destructuring, definindo o nome da propriedade diferente do nome no objeto original, e também definindo um valor default? Dá, dá sim. Então, aqui a gente pode fazer coisas assim, olha só. Vou criar o meu robô aqui. E aqui eu vou criar um objeto, a propriedade name, eu vou colocar em robô, e o valor default dela é bot. Que é igual a R. Então, name. R tinha name? Tinha, né? Ah, não, não é name, é robô. Robô, agora, tem o nome que tinha em R. Então, ele pegou de R aqui, puxa, R tem uma propriedade name? Tem. Então, coloca lá essa propriedade name em robô. Se R não tivesse uma propriedade name, ele ia pegar bot. Então, eu vou pegar aqui agora, por exemplo, let lang linguagem igual a javascript lendo de R. Então, se o R tiver uma propriedade lang, ele vai colocar na variável linguagem. Se não, linguagem vai ter javascript. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha assim. Se não, você clica naquele outro assim. No vídeo de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre o console do Chrome e a console API. Você vai ver como a gente faz para poder manipular coisas aí no console. Legal? Valeu!